Bom dia galera, chique show, aqui é o Matuto da cidade Levar umas galinhas aqui Vai aqui, shh, vai atrás, shh, shh, vai, piquei Fica aí O problema de cachorro é esse, eles vão espantando as galinhas É o galão combatente, show de bola Tem o galão caboclo Tem outras aí dentro Olha o galão, show de bola Muito manso Não pode ser manso assim não Olha o galão Olha o galão Tem um bitelo aqui Olha que lápa de galo Fica com essa bobagem do gigante Olha que tamanho de galo Olha que tamanho de galo Galinha branca, gosto muito de galinha branca Uma coloquinha A bitelo de galo É galo pra 5kg Sossegado Aqui é um galo maior do que esse Precisa Fica aí Vou voltar naquele manso ali Difícil achar o manso assim Galo índio Galo índio A trua tem preconceito Por causa de ser muito briguento Mas é um galo muito bom pra cruzar com galinha caipira Dá frango forte Dá frango pesado Com pouca pena É isso aí galera Show de bola Show de bola Vamos pra caminhada Vamos pra caminhada Vamos pra caminhada